O que é o que é que é o que é que é o que é a Taquerra? Eu vou montar na rua, sujeito com uma pedra, com uma faca... Qualquer coisa assim, queira lançar isso em vocês. Eu tô na frente dele e posso usar o... Vai querem! Se eu não avisar, ele se prepara!